Olá, sou Fernanda Faria, analista de RH, de formação, mas artesã de coração. Há mais ou menos uns seis anos eu me assumi como artesã e já trabalho com artesanato como hobby há mais de 26 anos. E hoje, logicamente, com essa oportunidade que a Leila está nos dando, com esses cursos maravilhosos, eu, logicamente, estou extremamente motivada para fazer parte desse grupo, que é essa plataforma Udemy, e poder ensinar um pouquinho do que eu sei desse meu hobby para muitas pessoas. Quero alcançar, quero que passe isso para muitas pessoas. Gostaria que o mundo inteiro conhecesse um pouquinho da arte, né? Para ver como é bom trabalhar com as mãos, como é boa a criatividade, né? Criar, sempre é um bom dia para criar, não é? E é isso que eu quero fazer dentro dessa plataforma, e aproveitando todos os conhecimentos da Leila e desse grupo maravilhoso, tá bem? Conto com a ajuda de vocês. Muito obrigada. Até breve. Tchau. 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 Tchau.